Nossa putaria porra Ela tá no vale terrível, caralho, ela tá de lança Mas não viaja agora na geleca, então sei que tu balança Tá ligado bem mulher, hoje você quer caô Então vem bichava pro dedo, é só puxada que eu vou Caralho Caralho Queima no parede, me voa na mamacutivo Queima no parede, me voa na mamacutivo Solta a putarinha Gente, o D, solta, solta a putarinha porra Ela tá no vale terrível, caralho, ela tá de lança Mas não viaja agora na geleca, então sei que tu balança Tá ligado bem mulher, hoje você quer caô Então vem bichava pro dedo, é só puxada que eu vou Caralho Caralho Eba no parede, me voa na mamacutivo Eba no parede, me voa na mamacutivo Jó da puta, aí Jó da puta, aí Eba no parede, me voa na mamacutivo É o presente.